Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Nessa quarta-feira, muita luz, muita paz e alegria para a sua vida. Vem cá, o que será que os Jogos Olímpicos têm para nos ensinar sobre a vida e sobre a felicidade? Será que o que os atletas estão vivenciando lá em Paris podem ajudar a você e a mim a entendermos melhor a vida, a lei divina e, quem sabe, sermos muito mais felizes? Fica comigo até o final da pílula, que eu acho que você vai descobrir que tem muitos insights. Que a gente pode aprender, sim, tá bom? Só antes que eu esqueça, gente, porque senão eu acabei esquecendo. Hoje à noite, se você está em Belo Horizonte, nós vamos participar de uma palestra linda na casa de Célia Xavier, que fica ali na região do Prado. Quem é de BH conhece, né? E é sempre maravilhoso às 20h e sinta os convidados, aqueles que assim o desejarem. Vai ser uma honra poder encontrar com alguns de vocês nessa instituição de tanta luz, tanta paz e tanto amor aqui na terra que é o Célia Xavier, tá bom? Gente, cada vez que nós assistimos à história de um atleta que se consagra nos Jogos Olímpicos com uma medalha de ouro, a gente acaba se esquecendo que a maioria de todos os atletas não está recebendo medalha nem de ouro e nem nenhuma, embora alguns recebam de prata e de bronze. E a pergunta que fica no ar é, será mesmo que vale a pena todo esse esforço? Será mesmo que vale a pena passar uma vida inteira se dedicando, mudando seus corpos, abrindo mão de sonhos comuns para poder estar ali nos Jogos Olímpicos? Bem, se você for conversar com atletas de altíssimo nível, provavelmente a maioria deles vai falar que vale. É lógico que todo atleta quer ganhar. Mas, gente, o verdadeiro atleta, muito embora ele busque a sua performance e está sempre à frente dos outros, ele entende o valor de buscar o melhor resultado para si mesmo. Eu posso falar, eu já trabalhei com atletas profissionais, numa época com coach esportivo, foi excelente, tive contato com atletas de ponta e o mindset de atletas olímpicos, de campeões mundiais na área do futebol, de vôlei, funciona exatamente assim. Todo mundo quer ganhar, mas cada um sabe muitas vezes das suas limitações e quer buscar o melhor de si mesmo. Então, primeiro grande ponto para a gente tirar dos atletas nos Jogos Olímpicos, busque o melhor que você pode extrair na vida. Talvez o seu melhor seja só participar dos Jogos, para alguns já é uma alegria enorme. Eles sabem que não vai passar da fase de classificação, mas quer viver a experiência de estar na Vila Olímpica, conversar com pessoas de lugares diferentes, fazer uma viagem para um país diferente do seu. E para alguns isso já é uma grande conquista. Você entende isso? Então valorize você também. Você não tem que ser campeão de tudo na sua vida para ser feliz. Há muitos atletas que vão contar para o resto da vida, para os seus filhos, para os seus netos, que participaram dos Jogos, vão contar histórias de encontros, namoros, desencontros. Sabe? Coisa que faz parte de quem está ali. Então aprenda você também, mais importante do que pensar em competir na vida, a abraçar as experiências que a vida lhe traz. Agora é lógico que tem os atletas que desejam competir para ganhar. E muitos deles têm total condição de ganhar, tem uma grande posição no pódio, uma medalha de ouro, às vezes de prata e de bronze, e por alguma falha a coisa não dá certo. A expectativa não é alcançada. Então muitos desses atletas têm que tomar uma decisão. Eu vou viver mais uma vez a preparação de um ciclo olímpico, porque a gente demora muito. A maioria das pessoas não tem noção, você ficar quatro anos abdicando da sua vida em prol de um objetivo que pode nunca vir, é muito desafiador e frustrante para muita gente. E é caro, diga-se de passagem, né? Nós não estamos falando de pessoas que estão indo lá para passear, são atletas que passam o dia todo treinando. Então a frustração é grande quando o resultado não vem, pressão dos patrocinadores. Então, o que eles têm que fazer? Levantar e continuar quando a expectativa não é alcançada. Quantos resultados a gente vê de um atleta que vai mal numa Olimpíada e acaba indo bem em outra, porque não desistiu, não é? O Messi, por exemplo, quem acompanha a Copa do Mundo, for ganhar a sua, já campeão, né? Já eleito o melhor do mundo diversas vezes, for ganhar a sua única Copa do Mundo agora na última, já praticamente no fim da sua carreira. Já imaginou se ele tivesse desistido de disputar as Copas do Mundo por causa das frustrações? Então, outra grande lição, não importa as frustrações que você teve, siga adiante se faz sentido para você. Levante, se recupere e continue. Isso vale para perdas no trabalho, uma empresa que faliu, um casamento que não deu certo, sabe? Uma expectativa não alcançada. Porque a vida, gente, ela é um grande processo, ela é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, já que nós estamos falando de esporte, né? Quando a gente pensa na nossa vida aqui na Terra, pelo menos nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos e depois o retorno à pátria espiritual e outras existências, a gente está pensando em uma grande maratona. O que isso quer dizer? Você não pode desistir. Desistir não é uma opção. A gente ajusta a estratégia, a gente descansa quando necessário, a gente evolui emocionalmente, mas não se pensa em desistir. E a terceira, última e grande lição que os jogos sempre nos mostram, a confraternização. A confraternização entre aqueles que ganham olhando para aqueles que perderam, a celebração de muitos que perderam vibrando pelos que ganham. Tudo bem, todo mundo faz isso? Não, mas muitas pessoas fazem. E é lindo de se ver aqueles que entendem que a confraternização entre todos é o sentimento mais importante e assim também na vida. Gente, na vida tem gente que é mais saudável fisicamente do que outros, outros são mais ricos financeiramente, alguns talvez mais espiritualizados, mas no final do caminho todos nós somos irmãos. Você consegue entender isso? Sabe? Para Deus nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então quando a gente se confraterniza, quando a gente trabalha para se auxiliar mutuamente, quando nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para a vida, para a gente se conectar com todos que estão ao nosso redor de verdade, nós estamos honrando a confiança que Deus depositou em nós aqui na Terra. Então que essas lições preciosas que os Jogos Olímpicos nos trazem te inspire a ser um ser humano melhor e ainda mais feliz, e possa valorizar ainda mais o ato de estar encarnado, né? Aproveitando sua existência, tá bom? E para te ajudar nisso, fica ligado que vem aí mais uma maratona da nossa amada jornada da vida quântica e abundante, de se tornar um co-criador consciente. E com ela o esquenta, que é o quê? Quem sabe, quem sabe? Nossa grande série do berço ao túmulo. Tudo o que você gostaria de saber sobre a sua reencarnação, não tinha para quem perguntar. Você que está chegando agora na pílula talvez não saiba, mas o berço ao túmulo é a nossa série mais vista, mais bem sucedida de todas. São diversos assuntos ligados à vida espiritual e aqui na Terra, que eu aboto de maneira muito clara, né? Para todas as pessoas de qualquer religião, de uma maneira muito direta. As pessoas amam. A gente fala de morte, de vida, reencarnação, comunicação com espíritos, né? A ligação com os parentes que já desencarnaram. Tudo sem nenhum tipo de mito, sem nenhum tipo de barreira. É uma série maravilhosa. Então, ela está chegando nos próximos dias aqui para a gente, e como parte integrante da preparação da Semana da Vida Quântica e Abundante, que é a nossa maratona em que a gente estuda a lei da atração. Então, se inscreva, é gratuito, é online, é um presente para vocês. O link está no banner da pílula. E para você que ainda não sabe quando você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, gente. É muito importante porque lá é que eu te envio todos os links. A nossa equipe, inclusive, vai enviar vários desafios, que são exercícios de autocura. São práticas para você trabalhar alívio de dores físicas no seu corpo e também de dores emocionais na sua alma. Tudo isso feito com amor e carinho para você que nos acompanha nas pílulas. É ou não é um projeto muito especial? Um beijo grande. Se inscreve e ajuda a gente a compartilhar essa notícia linda com as pessoas que você ama. Combinado? Fiquem com Deus. E quem vier a Belo Horizonte hoje à noite, quem sabe até daqui a pouquinho, no Célia Xavier. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau.